Se você quer ver acontecer É Deus ver em nós a união Em uma só voz glorificar Com você eu quero concordar Eu defendo de você, irmão Juntos nós dependemos de Deus Vamos levantar as mãos E no alto vai descer o som Dependemos de Deus Eu quero ouvir você Eu defendo de Ele Você defende de Ele A unção é dEle É só glorificar O louvor é dEle A honra é pra Ele A glória é só dEle Ninguém pode louvar Deus é poderoso Ele é Deus forte É Deus milagroso Já é o seu aporte Quando ordena a bênção Quando determina Milagre acontece Ninguém passa por cima Deus ordena a cura E derrama um som E a sua vitória Põe em suas mãos Vamos adorar Vamos glorificar Exalte ao Senhor Eu defendo de Ele Eu defendo de Ele Você defende de Ele A unção é dEle É só glorificar O louvor é dEle A honra é pra Ele A glória é só dEle Ninguém pode roubar Deus é poderoso Ele é Deus forte É Deus milagroso Já venceu a morte Quando ordena a bênção Quando determina Milagre acontece Ninguém passa por cima Deus ordena a cura E derrama um som E a sua vitória E a sua vitória Põe em suas mãos Se Ele te tocar O som vem sobre ti Se Ele te tocar O mal tem que sair E o Senhor Eu defendo de Ele Você defende dEle A unção é dEle A unção é dEle É só glorificar O louvor é dEle A honra é pra Ele A glória é só dEle Ninguém pode roubar Deus é poderoso Ele é Deus forte Deus milagroso Já venceu a morte Quando ordena a bênção Quando determina Milagre acontece Ninguém passa por cima Deus ordena a cura E derrama um som É a sua vitória Põe em suas mãos Vamos adorar Vamos glorificar Exalte ao Senhor Faz assim comigo assim É só dEle o louvor Vamos adorar É só dEle o louvor Vamos glorificar É só dEle o louvor Vamos adorar Dependemos de Deus Ai que lindo Ai que lindo Oh glória Eu dependo dEle Você depende dEle A unção é dEle É só glorificar O louvor é dEle A honra é pra Ele A glória é só dEle Ele pode roubar Eu dependo dEle É só dEle A glória é só dEle